Paz, irmãos! Eu sou o pastor Marco Feliciano e quero lhe agradecer por adquirir uma mensagem através de DVD daquelas que o Senhor Deus tem me dado e tem colocado em nosso coração. A mensagem que você vai ouvir agora, ou melhor, daqui a alguns momentos, vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma, vai trazer uma experiência com Deus como você jamais sonhou em toda a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida e daqui a alguns momentos a sua história vai mudar. Quero também, mais uma vez, te agradecer por ter adquirido essa mensagem, porque através dela você me ajuda a sustentar esse ministério. O ministério é a hora de semear fogo, esse ministério que Deus colocou sobre os meus ombros é um ministério pesado. Nós temos muitas famílias que dependem da vida desse ministério, daquilo que o Senhor nos dá, por isso vivemos da fé e da venda desses materiais. Assim como você adquiriu esta mensagem, adquira outras mensagens como nós temos aí gravado. Nós temos dezenas de temas que você pode adquirir através do nosso telefone, que está aparecendo aí no seu vídeo agora, 021-2497-4610, ou através do nosso site www.marcofeliciano.com.br. Adquirindo essas mensagens em DVDs, em CDs ou até mesmo em livros, como nós temos aí uma gama de material, um leque de materiais que o Senhor tem nos dado, você me ajuda a manter esse ministério em evidência, você ajuda esse ministério a ficar de pé e me dá graça para poder continuar a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, eu quero te agradecer e espero, mais uma vez, que você e sua casa e todos que estiverem perto de você sejam impactados por Deus agora, porque vem aí, uma avalanche do céu através dessa mensagem, em nome de Jesus. Aleluia, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Me informaram que os pentecostais não chegaram aqui ainda, é verdade? Isso ou não? Só os pentecostais que estão aqui dentro, dê um grito de glória a Deus bem alto. Perfeito. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo agora, no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está neste lugar. E bem disse o pastor Caio, daqui a pouco, o sobrenatural do céu vai se revelar para nós aqui neste lugar hoje. Juízes, capítulo de número 11, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Está escrito assim. Era então Jefté, o gileadita valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram. Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado agora. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, quiser vir pegar na minha mão aqui, venha correndo. Glória a Deus. Feche os corredores. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar, aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto. Eu te glorifico. Te exalto porque sei em quem tenho crido. Te glorifico porque não há nada, nem ninguém melhor do que Tu. Te exalto porque na noite desta segunda-feira, o Senhor preparou um banquete para a Sua igreja. E eu tenho certeza que os aflitos de alma, os contritos de coração, receberão uma injeção de ânimo nesta noite, neste ambiente. E retornarão para casa voando nas asas do Seu Espírito. Senhor Deus, como profeta destas segunda-feiras aqui no Bom Retiro, eu quero lhe fazer os dois pedidos que costumeiramente faço. O primeiro pedido é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a estes demônios 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai fazer esta casa tremer daqui a alguns momentos. Senhor, eu ainda lhe faço um segundo pedido de ordem espiritual. Se posso, ó Deus, ouça a minha oração agora. Abra a porta do céu sobre esta igreja. E manda do céu para cá uma comitiva angelical especial. Quero anjos de fogo dentro desta casa de oração. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo. Renova ele nesta noite, meu Senhor Jesus. Senhor Deus, Senhor Deus, não guarde nada no céu hoje. Abra a porta da dispensação da sua graça. E envia para esta terra tudo aquilo que estes seus filhos puderem receber. Senhor, embriaga este povo nesta noite. Que alguns cheguem a perder o rumo da sua casa. Mas alcancem o rumo da sua glória. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus Cristo, seu eterno, amado e doce Filho, Jesus de Nazaré. Amém. Amém e amém. Antes de se assentar, levante a mão direita para cima comigo. Faça assim com o seu dedo indicador. E aponte este dedo no nariz da pessoa mais bela do seu lado. Com respeito e carinho. E diga para ele, escute aqui cidadão. Diga, eu não sei qual é a sua intenção aqui. Diga, a minha intenção aqui é sair da terra e visitar o coração de Deus. Se você está no mesmo espírito que eu, se prepare porque vamos transceder. Diga, se não está, dá tempo de ir para casa assistir Senhora do Destino. Porque se ficar comigo aqui, o meu Senhor vai transformar o seu destino. Só quem acredita nisso, exploda adorando ao Rei. Dê uma salva de palmas a Jesus e tome o seu assento glorificando a Ele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao eterno Deus. Deus é tremendo. Deus é fiel. Esta igreja tem se transformado todas as segundas-feiras num cenáculo divino. E o Espírito do Senhor tem encontrado liberdade para descer e subir aqui dentro. Quero que você não se assuste, não fique atormentado. Porque daqui a pouco você vai ver filhos do Senhor saltando, pulando, gritando, profetizando, marchando como soldados. E aqui você tem liberdade. Deixa Deus te tomar. Amém? Só os pentecostais que concordam comigo. Mais um grito de glória a Deus só para não perdermos o costume aqui no Senhor. Perfeito. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé evangélica pentecostal. Amigos que estão aqui nos ouvindo. Pastores que estão aqui na minha retaguarda. E você que está nos vendo aí na sua casa. Eu quero que você se prepare porque Deus vai treinar o seu espírito hoje e todos os demônios que te cercavam vão começar a tremer de medo. Vão se mudar da rua da sua casa. Vão abandonar o bairro onde você mora. Vão pedir carta de mudança. Vão deixar a terra. Vão operar lá em Marte, Saturno. Saturno, porque aqui só terá lugar para a glória eterna do Senhor Jesus. Quem concorda comigo? Mais um grito de glória a Deus não faz mal a ninguém. A mensagem de hoje é divina. É transcendental. Eu estava algumas horas vindo de carro de Orlândia, Ribeirão Preto, que é onde eu tomo o voo todas as segundas-feiras para vir para cá. E eu estava meditando na mensagem que o Senhor me deu porque ela é nova, é quente, foi fabricada hoje. Ainda está cheirando azeite. Ainda está quente porque não se esfriou ainda. E Jesus me encheu dentro do carro, no meio do caminho. Irmãos, eu acho que quem passava perto do meu carro achava que eu era louco. Porque eu dava burro no volante do carro, falava em língua estranha, falei com Jesus e o Espírito do Senhor me pegou. Se acontecer com você a metade do que aconteceu comigo dentro daquele carro, irmão, se segure. Porque hoje você vai voar aqui nesse lugar. Amém, queridos? Pois bem, o tema da mensagem desta noite é essa. Fábrica de campeões. Dá para repetir comigo? Um, dois, três. Fábrica de campeões. Olha para o seu irmão, diga para ele, aperte o cinto. Porque vamos decolar. Quando eu abro a minha Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 11 deste livro, a minha alma quase desprega do corpo. Meu espírito tem vontade de dar piruetas na presença do Senhor. A minha alma, ela fica cheia de Deus. Porque eu vejo que a Bíblia Sagrada, ela é real. Todo texto composto deste livro sagrado, ele é atualizado. Uma história escrita há milhares e milhares de anos atrás, vai cair como uma luva sobre a sua vida nessa noite. Você vai ver que você é muito mais especial do que pensava ser. Você vai sair daqui hoje com o seu espírito tão de pé, que todos os demônios que provocavam ansiedade no seu coração e um complexo de inferioridade, até eles vão ter que aplaudir você, vão perder hoje o sentido de serem demônios e vão ter que, e se esquecer por um momento, até os demônios vão dar glória a Deus pela sua vida hoje. Você concorda? Acredita nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus só para aquecer essa casa. O livro dos juízes é aquele livro da Bíblia Sagrada de um período negro de Israel, onde a nação eleita pelo Senhor passou por quase 240 anos, titubeando entre dois pensamentos. Ora estavam de pé, ora estavam caídos. Ora adoravam a Deus, cantavam hinos, ora adoravam aos deuses e pseudo-deuses existentes neste livro. Não era fácil, ou melhor, não era difícil você olhar para este livro e ver Israel se curvar diante de povos, de nações pagãs, como eram os filisteus, os midianitas e outros povos mais. Para este período negro em Israel, o meu Deus levantou homens diferenciados. Homens que eram usados por Deus de uma maneira nova e diferente. Homens para quem Deus abriu o leque da sua revelação e os levantou com tanta autoridade que eles faziam a diferença em sua época. Se você caminhar comigo uma hora, numa leitura por este livro, você vai ver coisas que muitas pessoas duvidam. Você vai ver um homem com uma queixada de jumento matar mil homens. Você vai ver uma mulher, para aquele período de Israel, onde as mulheres não podiam falar, deveriam sempre estar caladas, sentada debaixo de uma palmeira e julgando Israel e profetizando, no caso Débora. Você verá um filho de uma pequena casa, chamado Gideão, combater um grande exército inimigo com apenas 300 homens e com armamento estranho. Eles venceram esses homens, esses exércitos inimigos, não com tiros, não com facas, não com foices, não com lanças, não com armamento bélico. Venceram com um cântaro vazio, fogo dentro do cântaro e um grito de glória a Deus nos seus lábios. Pois bem, neste período negro, em tempos de crise, o Senhor sempre levanta homens e mulheres diferenciados para enfrentar uma época difícil. Mas a história que eu vou falar para vocês hoje, ela é a parte da Bíblia Sagrada. Nesta história de Israel, no capítulo 11, você vai ver comigo aqui uma história que você talvez nunca tenha parado para analisar. Todos os juízes de Israel foram escolhidos por Deus. Era Deus quem ditava, era Deus quem os escolhia, era Deus quem os elegia. Mas o juiz desta noite, Jefté, não foi escolhido por Deus, foi escolhido por homens, foi apresentado por homens. Mas mesmo estando sendo apresentado por homens, parece que Deus aprovou a chamada dele. Deus aprovou a chamada desse homem, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele possuía. E você vai descobrir comigo aqui, essa bela e profunda história. Quando eu começo a tentar entender esta Bíblia, este texto sagrado, eu me emociono. Porque boa parte da vida desse homem, ela pactua com a vida que o Senhor Deus me deu. Se você ler comigo, pausadamente, logo o primeiro versículo, você vai ler assim. Era então Jefté, ou Gileadita, valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Somente nesse versículo, nós precisaríamos ter aqui umas três horas para meditarmos em cada uma das palavras. Eu peguei todas as palavras deste versículo e fiz algum apontamento acerca dela. A primeira palavra é Jefté. Diga comigo Jefté. Não, não, você pode fazer melhor do que isso. Grite, Jefté. A quanto velha o seu irmão, diga, conhece Jefté? Diga, não conhece? Venha comigo que eu vou lhe apresentar a Jefté. Eu acho lindo a Bíblia Sagrada, porque aqui já começa a dizer como é que nasce um campeão de Deus. Um campeão de Deus, ele não nasce com um apelido. Ele não nasce com uma palavra pejorativa. Quando Deus quer levantar alguém, Deus o chama pelo nome. Isso fala de autenticidade. Isso fala de pessoas que não vão ser envolvidas por qualquer coisinhas, por qualquer costumes. O homem e mulher escolhido por Deus, ele tem o seu caráter moldado pelo próprio Senhor. Eu quero dessa noite que você entenda que no lugar do nome de Jefté, aqui hoje, o Senhor quer que você coloque o seu nome. Não o apelido que lhe deram lá fora. Não quero que você se chame o ex-traficante, a ex-prostituta, a ex-lésbica, o ex-homossexual, o ex-isso ou o ex-aquilo. Não, nada disso. Eu quero que você entenda que você tem um nome diante de Deus. E este nome é o que lhe dá a identidade de permanecer na presença dele para sempre. Quando Satanás quer ludibriar e enganar qualquer pessoa, quando ele acaba chamando pessoas para trabalhar para ele, o diabo sim. Ele denigra a imagem da pessoa, ele muda o nome da pessoa sempre para um nome pejorativo. A pessoa pode se chamar Fernandinho, mas ele vai logo colocar um outro nome dele dizendo que ele é Beramar. A pessoa pode se chamar Elias, mas Satanás vai sempre dizer, ele é Elias, mas é um maluco. Ele pode se chamar Oswaldo, mas Satanás vai sempre dizer que ele é um escadinha. Até os anjos que caíram, que tinham nomes que glorificavam a Deus, quando vieram trabalhar para Satanás, Satanás deu para eles apelidos horríveis e horrendos, como Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca Rua, Preto Velho. Coisas horríveis, porque Satanás não entende nada de identidade. Agora quando Deus quer levantar alguém, a minha Bíblia diz que ele olha para a pessoa e diz assim, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. E ponto final. Não me interessa que a sua vida passada lhe chamaram de caloteiro, de bebum. Não me interessa que lhe chamaram de qualquer pejorativo possível. Não me interessa o nome que as pessoas te deram. Eu quero que você entenda que para Deus hoje, você é um campeão e ponto final. Só quem acha que essa palavra serve dentro dele, abra a mão direita, dê um tapa no peito e diga, isso é para mim. Olhe para o seu irmão e diga assim, não me chame de apelido. Diga, me chame pelo meu nome. Porque todo campeão tem um nome. Quem concorda comigo, adore ao nome do Senhor seu Deus. Olha que coisa linda esta Bíblia. A minha Bíblia diz que primeiro, chama ele de Jefde ou Gileadita. Diga comigo, Gileadita. Não, não, faça biquinho para falar, por gentileza. Um, dois, três. Gileadita. Não sei se isso te trouxe alguma memória, mas quando me trouxe a memória do que eu vou dizer aqui, eu dei uma explosão de glória a Deus dentro do meu carro quando vinha para cá. Gileadita era aquele que havia nascido lá naquela terra de onde nasceu o bálsamo de Gilead. Bálsamo de Gilead era o símbolo e sinônimo da pessoa do Espírito Santo. Era o gozo e a graça daquele que tem poder para curar as feridas e para encher qualquer pessoa que está caída a ponto de colocar ela de pé. Quando a Bíblia diz que o nome dele era Jefde ou Gileadita, eu traduzo aqui Jefde, o homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio da graça, que nasceu no azeite, nasceu no fogo, cresceu no fogo, vai sair da terra no fogo. Eu não estou pregando aqui hoje para qualquer tipo de Jefde. Eu não estou pregando aqui para um Jefde que é um cananeu, não estou pregando aqui para um Jefde que é um girgazeu, um eveu ou um eteu da Bíblia, não. Eu estou pregando aqui para os Jefde de Deus que são Gileaditas. Homens e mulheres da unção, homens e mulheres da graça e do gozo, que vão sair daqui hoje com tanto fogo na vida, que qualquer pessoa que tentar pará-los, será atropelado pela unção de Deus. Quem crê nisso, dê mais um grito de glória. Não bastasse ele ter um nome de campeão e ainda nascer na terra do azeite da unção. A Bíblia diz que ele era valente. Diga comigo, valente. Eu fui procurar o significado de valente na Bíblia porque aqui estava escrito valente e valoroso. E para mim eram sinônimos de palavras e descobri que não é. Sabe o que eu descobri? Descobri que valente é aquele que mesmo tendo medo, encara o problema de frente. Que mesmo não tendo força, não foge da raia. Que mesmo não tendo condições de ele, sabe que ele pode arriscar o pé, pode morrer. Mas ele tem tanta convicção daquilo que ele é, que ele luta, enfrenta e nem que ele tenha que morrer. Ele só tem uma palavra na boca dele, vitória ou morte. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu quero que nessa noite você crê que eu não estou pregando aqui para um grupo de covardes. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres valentes. Que mesmo sendo tripudiados, mesmo sendo humilhados, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo jogados às traças. Tem coragem de enfrentar Satanás e por isso estão aqui. E por isso receberão o prêmio da vitória. Só quem é valente, tira o pé do chão para adorar. Aleluia. Por que é que você acha que a Bíblia fala que Satanás tem o apelido de valente? Porque mesmo ele sendo fraco, ele não desiste. Mesmo não tendo força, ele não para. Mas os verdadeiros valentes são aqueles que estão aqui hoje. Se Deus hoje abrisse aqui uma oportunidade para alguns contarem como foi a sua segunda-feira, você ia chorar com muita gente aqui hoje. Pessoas que chegaram no emprego e receberam lá a carta de despedida, foram mandados embora. Pessoas que este final de semana perderam a família. Gente que perdeu, gente querido. Gente que perdeu quase tudo na vida, as esperanças. Gente que fez fichas aqui e ali e acolá. Gente que se candidatou a tantas vagas e não receberam nada. Tinham todos os motivos do mundo para estarem decepcionados com Deus. Tinham todos os motivos do mundo dentro da consciência humana de abandonarem a igreja e voltarem para o mundo. Porque afinal de contas, vem a igreja e parece que o seu Deus olha para todo mundo, menos para ele. Mas pelo contrário, olha o que aconteceu. Você veio aqui hoje, mesmo estando fraco, mesmo estando machucado. Está aqui em plena segunda-feira de pé na presença de Deus. E vai chutar o mulambo de Satanás para os quintos do inferno. Eu profetizo em nome de Jesus que todo homem e toda mulher valente de Deus, nessa noite, está ganhando um ponto lá no céu com o Senhor. Deus está alegre em te ver aqui. E Ele manda-me aqui hoje, como um porta-voz dEle, dizer para você, parabéns. Bem fizestes em vir. Entraste triste, mas vai sair daqui tão alegre que a própria tristeza vai saltar de alegria diante da sua presença. Glória. Jefté. Gileadita. Valente. E valoroso. Diga para o seu irmão, valoroso. Valoroso. Sabe o que significa o teor da palavra valoroso? É aquele que mesmo estando diante de um monte, não volta para trás. Porque ele vai arrumar, vai arquitetar um projeto para ultrapassar aquela barreira. Valoroso é aquele que tem nas suas mãos uma chave invisível. E vai abrir aquela porta que está trancada e emperrada há muito tempo. É por isso que você é chamado por Deus de valoroso nessa noite. Ainda que a chave, mesmo que seja invisível e você não sabendo onde ela está. Deus vai colocar ela na sua mão nessa noite. E eu profetizo que as portas que estão travadas terão que se escancarar para você passar. E vou dizer mais. Quem estiver no mesmo espírito que você vai entrar por essa porta. A sua família será abençoada. Toda a sua casa receberá este milagre. Porque afinal de contas, você não é um Zemané da vida. Você é um campeão de Jeová. Eu digo uma coisa para você e falo isso com muita propriedade. Eu tenho certeza que quando Deus olha para os cristãos da terra neste século XXI. Ele os diferencia por aquilo que eles trazem dentro do seu peito. Eu acredito que alguns sim são derrotados, parados. Estão por causa da depressão, da opressão, da falta de treinamento do seu espírito. Porque crente que vem para uma reunião como essa. Não abre a boca para adorar. Não tem lágrimas nos olhos. Não tem atitude para erguer a sua mão. Me perdoe. Eu tenho dúvidas acerca da sua fé. E se você conhece de fato e de propriedade o seu Deus. Para mim, você é um daqueles que estão vencidos. É um daqueles crentes que caminham conosco. Mas nunca chegarão onde nós chegamos. Deus olha para você e só vê isso aí que todo mundo olha e vê. Esse olho seco igual olho de coruja. Essa boca travada. Essa boca de aço. Essa língua de ferro. Este corpo paralisado. Parecendo uma estátua de museu. Não tem atitude. E pior não é isso. Todo mundo que se aproxima de você, pega essa desgraça desse frio que está sobre a sua alma. Você é tão gelado, tão vazio de Deus. Que quem senta do seu lado e fica cinco minutos, acaba ficando resfriado. Este é o primeiro grupo. Mas graças a Deus. Tem gente aqui que quando Deus olha para ele. Pastor Caio. Deus vê no peito dele uma faixa de campeão. Ele tem a faixa de campeão sobre ele. Só os campeões comecem a adorar. Pastor, o Senhor começou a bater. É só o começo. Eu não quero lhe bater hoje. Eu quero que Jesus me dê graça para te espancar, seu crente ruim. Ah, filho do Todo-Poderoso. Fala que é cheio do Espírito Santo. Fala que vai morar no céu. E fica aqui me olhando com esse olho seco igual o olho de sapo que morre no dia de enchente. Ei, isso aqui não é uma vitrine de terno. Isso aqui é um altar fomegando. Onde campeões de Deus adoram. Onde o Senhor tem graça para lhe dar. Muitas pessoas aqui têm uma biografia como a de Jefté. Tem nome. Nasceram na graça. Tem um são porque são gileaditas. São valentes. São valorosos. Mas só tem um problema. Pergunte para mim qual, pastor? O problema é que o meio onde a gente vive, as pessoas não dão valor naquilo que você é. Mas dão valor naquilo que você foi. O problema é que o ser humano nunca olha te projetando para o futuro. Pessoas egoístas, mesquinhas, invejosas. Quando olham para você, tentam encontrar algum erro no seu passado para poderem roubar a sua paz. É assim que Satanás faz. Satanás parece um caranguejo infeliz. Só trata do seu passado. Só fala das suas desgraças e dos seus desvaneios. Ele não sabe aquilo que Deus pensa acerca da minha vida e da sua. Você nunca se perguntou por que é que Deus nunca lhe matou. Porque se você lê a Bíblia, você vai ver que tem gente que morreu na Bíblia que não era... Era infinitamente mais puro do que você. Tem um casal no Novo Testamento que morreram porque venderam uma casa por um preço. E falaram que vendeu por um preço menor. Por um preço menor e guardaram a diferença. Mas morreram. Foi só esse o pecado deles. E acabaram sendo fulminados por Deus. Teve um rei que estava sentado no trono por não dar glória a Deus. Ah, se isso voltasse a acontecer. O que ia ter de igreja, comida por bicho. Não era gente, não era igreja. Denominações inteiras. Púlpitos inteiros. Você nunca se perguntou por que é que Deus nunca te destruiu. Você é chato de galocha, cri-cri. Você é tão ruim que tem hora que você olha com o espelho e você quer dar tapa no espelho. Estou falando sério. É arrogante. É pretencioso. É presunçoso. Veio aqui mesmo nessa noite. Não veio para adorar a Deus. Veio aqui para ficar... Porque está sabendo que está um movimento aqui. Deixa eu ir lá para ver. Porque depois que sair daqui vai reunir com meia dúzia de pessoas. Vai pegar aquela língua abençoada que é o tamanho da minha gravata. E vai falar aquilo que não deve. Você nunca se perguntou por que é que Deus não te mata. Eu vou lhe dizer por que Deus não lhe mata. Vou lhe dizer por que Deus não te destrói. Se fosse olhar só para o seu passado, para o seu presente, Deus te destruiria. O negócio é que Deus quando olha para você, ele tem o dom de ver o futuro. E quando ele olha o futuro, ele diz assim, não, por pior que ele esteja agora me dando prejuízo, ele ainda vai me dar muito lucro lá na frente. Você é o melhor investimento de Deus. Está entendendo isso? Muxa a barriga e estufa o peito. Dê uns três tapinhos no peito. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, eu não sei em você. Digo, também não me importa o que você pensa. Digo, você está olhando para o melhor investimento de Deus. Diga, eu sou o melhor investimento de Deus. Vou dizer uma coisa, o meu Deus nunca investiu naquilo que não lhe dá lucro. E te provo isso na Bíblia. Um dia perguntaram para mim, pastor, por que Jesus foi dormir, foi sepultado numa cova emprestada? Ele não tinha dinheiro, era tão pobre assim. Diz-se não, é que Jesus sempre foi investidor. Para que ele ia comprar uma cova, sendo que três dias depois ele ia abandonar ela para trás. Ele só investe em coisa que dá certo. Você é o melhor investimento de Deus. Só quem acredita nisso, por gentileza, debocha de Satanás e dá um grito de glória. Mas, as pessoas não têm esse dom de enxergar o futuro. De acreditar nos seus sonhos. De acreditar nos seus projetos. Isso começa dentro de casa. Começa quando o pai, depois de discutir muito com o filho, lança maldições sobre ele. Você nunca será ninguém. Você nunca vai alcançar nada. Quando a mãe diz para a filha que ela não vale nada. O próprio ser humano tem esse sentimento egoísta e mesquinho. Ele tem o dom de destruir a gente por dentro. E não tem um lugar com gente mais sofrida do que igreja. A igreja deveria ser chamada também de um hospital não psiquiátrico. Mas de um consultório psicológico. Porque Jesus, ele é um psicólogo que senta para ouvir as suas lamúrias. E ele sabe treinar o seu espírito. Amado, o passado não tem como mudar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não dá para apagar o passado. Nós não somos um computador que temos uma teclinha chamada delete. Que a gente pode olhar tudo o que fizemos, selecionar, aplicar ela e pronto, acabou. Não. O ser humano é muito complexo. Se pegarem 300 mil computadores dos mais fantásticos possíveis, nenhum deles tem a complexidade que você tem. Porque você não é uma máquina. Você tem as suas emoções. Você tem os seus sentimentos. Você tem uma alma que habita dentro de ti. Você tem um espírito e tem esse corpo que tem que administrá-lo. Por isso que as pessoas às vezes se perdem. Por causa das suas emoções não são curadas. É por isso que Jesus hoje manda dizer a você. Como não dá para mudar o passado. Tenta reeditar o passado. Tenta pegar o passado e projetar ele para uma coisa melhor no futuro. Você tem duas coisas a fazer com o seu passado. Ou deixar ele se transformar em uma nuvem que vai cobrir a sua vida para sempre. E você vai ser sempre essa pessoa borocochô. Atribulada. Atormentada. Que não acredita em nada, nem em ninguém. Nem em si mesmo. Ou você pode pegar este passado e falar para si mesmo. Eu vou provar para mim mesmo que sou muito melhor do que aquilo que meu passado é. Eu profetizo em nome de Jesus. Já que o passado não dá para mudar. O meu Deus vai ajudar você a escrever o seu futuro. Eu profetizo que o seu futuro será de gozo, de graça e de glória. Quem crê nisso dá mais um grito. Pastor, por que o senhor está dizendo que as pessoas não acreditam no futuro da gente? Só olham para o passado. Amado, está escrito na Bíblia. Jefité, um nome. Gileadita, da terra da unção. Valente, homem que mesmo tendo medo enfrenta tudo. Valoroso, que vai encontrar uma chave para abrir a porta. A Bíblia põe uma vírgula e tem aí uma palavra maldita escrito. Porém, era filho de uma prostituta. Amado, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa e começar a dizer, não, eu conheço aquele homem. É um homem de bem, é um homem bonito, tem uma família estruturada. Você vai exaltando a pessoa. Olha, ele é um homem que faz isso, 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 isso. Aquela mulher é assim, assim, assim. Quando ela está lá em cima, você diz assim, mas você puxa o tapete debaixo do pé da pessoa e joga ela lá embaixo. Filho de uma prostituta. Eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, aqui pedir ao Espírito do Senhor para tratar a sua alma. Para que você não deixe o seu passado fazer sombra em cima do seu futuro. Para que você não deixe Satanás brincar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Para que você não deixe aquele ex-companheiro, aquela pessoa que fica te ligando, te ameaçando todos os dias por telefone, te jogar mais para baixo. Escute aqui, você não nasceu para ser cauda. Você não foi escolhido para Jesus para ficar aí um mendigo pedindo esmola na terra, não. Você nasceu para glorificar e brilhar com o reflexo do brilho do sol da justiça. Eu estava no público e chegou uma pessoa para mim, ele me olhou de cima e embaixo. Diz, você é Marco Feliciano? Diz, sim, senhor. Diz, eu achei que você era um pouquinho maior. Ah, que vontade de dar um pescoção nele, irmã. Isso, inconscientemente falando, a pessoa já começa a destruir a gente. Você está ouvindo? Cuidado com as suas palavras lançadas sobre a sua esposa, sobre o seu filho, você que é patrão, sobre o seu empregado. Não roube dele a atitude de colocar ele pelo menos um pouquinho para cima. A pessoa que se sente bem, que recebe um elogio, ela produz. Nada melhor do que começar um dia alguém dizendo, poxa, você perdeu uns quilinhos. Poxa, seus olhos estão brilhando hoje. Já percebeu? A pessoa não perdeu quilo nenhum. Mas você fala, nossa, é verdade. É verdade. Irmão, acabou o dia dela, fica feliz. A psicologia diz que os primeiros 15 minutos do dia, quando você acorda, vão ditar a regra para o restante do seu dia inteiro. Se você acorda e recebe uma palavra fria, um bom dia frio, uma xingação dentro de casa que só o sangue do cordeiro. Se você começa o dia xingando, perdendo as estribeiras. É por isso que o crente deve começar o seu dia de joelho, falando, Senhor, bom dia. Senhor, bem-vindo a minha casa, bem-vindo a minha vida. Você está entendendo isso? Eu quero que você treine o seu espírito agora, porque amanhã você vai fazer esse teste. Se você começar os primeiros 15 minutos com Deus, e falando coisas boas dentro da sua casa. Se você terminar o dia ruim, eu rasgo a minha Bíblia e abandono essa fé que estou pregando. Porque isso é científico e também é um tratamento da alma. A sua alma precisa de uma massagem no ego. Não massagem de homens, mas massagem do próprio Deus. E o Senhor mandou eu te dizer hoje aqui, você é a coisa mais linda que Ele fez aqui em São Paulo. Quando Ele quer falar um segredo dEle, você pensa que Ele vai lá no Serra falar com o prefeito da cidade? Aham. Quando Deus tem um mistério, uma revelação para dar, você acha que Ele vai lá na casa do doutor Antônio Hermílio de Moraes? Também não vai. Você acha que Ele pega uma carona lá no quarto do doutor Senhor Abravanel, que é o Silvio Santos? Não. Quando Deus quer revelar um segredo, Ele procura quem tem intimidade com Ele. Quem nasceu de novo. E não é que Ele ache o seu endereço? Não é que Ele te visita em sonhos? Não é que Ele te dá gozo na alma? Se você é um queridinho de Jesus, se você é um xodó de Deus, tire o pé do chão para adorar. Aramakantorobahacindaramakai. Aramakantorobahacindaramakai. falou assim para mim, quem é o teu costa quente? eu falei, desculpa amigo, eu não entendi a sua pergunta ele falou, é quem foi que te projetou? seu pai é pastor? eu disse, não papai aceitou Jesus um minuto antes de morrer ele disse, então sua mãe deve ser daquelas dirigentes de círculo de oração que rege a igreja, rege o púlpito, profetiza eu disse, minha mãe toda sexta-feira vai para o forró até hoje, você ri porque não é a tua mãe, coisa ruim ora para Jesus salvar minha mãezinha pois bem aí ele falou para mim, então você deve ter algum irmão que é muito famoso deve ter algum irmão que deve ter uma influência na igreja eu falei, eu sou filho único para ajudar ele olhou para mim e disse, então como é que você chegou onde você chegou? eu disse para ele, meu amigo, o meu costa quente além de costa quente, ele tem os pés quentes ele tem os olhos quentes como brasa de fogo da boca dela e sai uma espada aguda de dois fios e dá para nascer alguém que vai ficar na frente dele e arrancar um queridinho do seu coração ei campeão ô pastor, pois não, eu estava aqui lendo a bíblia pastor, mas até a bíblia foi ruim com ele eu falei, por que? por que a bíblia deixou escrito que ele era filho de uma prostituta? o esquilíbrio não podia arriscar? não porque o homem não deve ter vergonha do seu passado pastor, mas foi um passado horrível? eu falei, sim, mas foi, você viveu ele, viveu intensamente ele não se esconda do seu passado, não empurre ele com a barriga não jogue ele debaixo do tapete conviva com ele e domine ele não deixe as pessoas tentarem fazer com que o seu passado seja maior do que o seu futuro não deixe o seu passado querer ressuscitar, domine ele pegue ele pelo colar e diz, você existiu, mas agora vai ficar aí não vou jogar você dentro da lata de lixo, porque todas as vezes que eu querer me exaltar eu devo olhar para onde eu fui e ver que eu não sou nada sem aquele que estendeu a mão para mim e cuidou da minha alma o problema de alguns crentes e alguns figurões na igreja se é que essa palavra cabe bem no nosso meio algum tempo atrás não cabia, mas agora cabe que nós temos alguns figurões no meio evangélico algumas pessoas que acham que são astros, estrelas pessoas que se esqueceram que nasceram lá na vila do Sovaco esqueceram que até ontem era gari no meio da rua e só porque agora colocam um terlinho Yves Saint Laurent só porque agora usa uma roupinha feita, assinada por Jorge Arnani sei lá que maldição é essa só porque agora põe um trem que endurece o cabelo como é que chama aquele trem? gel, aquela laque só porque agora mudou, foi lá no Yves Pitangui fez uma cirurgia plástica no rosto passou aquela massa plástica, esticou aqui, levantou ali agora acha que é a Barbie de Jesus agora acha que é o Rick Martin da igreja eu quero que esse povo aprenda uma coisa o Senhor nunca dará a sua glória para ninguém o Senhor só exalta um homem enquanto esse homem exaltar o nome dele se alguém tentar ser se alguém tentar ser concorrente de Deus vai beijar a lona o meu Deus não admite figurões na sua casa aqui não é lugar de colocarmos nomes como essa na frente doutor, político tal, não aqui só serve uma nomenclatura servos do Senhor Deus e quem concorda comigo tem glória a pessoa esqueceu que ontem estava na lata do lixo esqueceu que ontem era um mendigo era um zé ninguém só porque Jesus estendeu a graça sobre ele agora não pode atender um pequenino no fim do culto agora só anda com gente importante se você é rico se você vai se cumprimentar ele diz assim olha, eu sou um empresário ele vai abrir um sorriso na hora vai lhe convidar para jantar se você olhar para ele e dizer assim eu sou um irmãozinho moro ali na vila e tal, e fala irmão, dá licença que eu estou sem tempo amados as pessoas são horríveis o ser humano é maldoso é por isso que Jesus pega essas pessoas e abate elas quando você ver um desses grandes ou dessas grandes caídos não murmure deles não julgue mas aprenda com eles Deus só faz isso com uma pessoa quando ela se orgulha daquilo que não é dela infeliz eu deixo aqui essa palavra agora para todos que estão me ouvindo infeliz ignorante idiota é o ser humano que se orgulha de um dom espiritual que se orgulha de um talento que não veio dele isso é graça é misericórdia se Deus fosse olhar para a nossa ficha ele jamais nos usaria ele não deu um talento para um para pregar, para outro para cantar porque ele é melhor do que os outros não Deus estendeu a sua mão de misericórdia então aquele que recebeu a misericórdia tem também que tratar os demais com misericórdia ei você que está me ouvindo aí que está em casa agora você que pegou essa fita que é um grande homem uma grande mulher aprenda uma coisa larga a mão de seu otário reparta esta glória com o Senhor Deus se humilha da sombra da cruz e o Senhor te colocará lá em cima se não fizer isso o seu ministério já está sepultado ponto final a Bíblia deixa a história desse homem aqui para a gente aprender com ele pastor mas não destruiu a imagem dele não porque o escritor era ungido olha como é que vai o versículo primeiro levanta ele e era então Jefter Gileadita valente valoroso porém filho de uma prostituta e quando está terminando a história triste lá vem o escritor de novo mas Gileade gerara Jefter Gileade é a casa da bênção é um são o azeite não importa o que ele foi o que importa foi que quem levantou ele quem criou ele quem ensinou ele foi a unção e a presença da graça do Senhor Jesus está entendendo isso? é por isso que hoje você vai receber um diploma que homem e mulher ungido de Deus Deus está transformando hoje esta igreja numa fábrica de fabricar homens e mulheres que vão se levantar nessa terra vão arrancar a cabeça dos ídolos aí fora vão queimar as imagens do fogo vão trocar as suas versos de pecado por vestes de purificação vão estender o nome de Jesus por toda esta terra e os demônios vão ter que abandonar esta cidade porque a glória a unção a bênção vão seguir aqueles que nasceram para a vitória e só quem nasceu para a vitória dê mais um grito de glória verso 2 a minha Bíblia diz assim e os filhos desta mulher tendo crescido repeliram a Jefter e disseram para ele não herdarás a casa do nosso pai porque é filho de outra mulher isso é injustiça não há nada pior do que injustiça dentro da casa de Deus não há nada pior do que injustiça no meio secular no trabalho na família mas a injustiça existe e ela está aí e eu sei que estou pregando para um grupo de pessoas que sabem o que é isso tem gente que hoje que não pode dar glória a Deus não é porque não quer não é porque é frio como às vezes eu cito é porque só Deus sabe o tamanho da injustiça que está sofrendo só Deus sabe o que foi que falaram para você só Deus sabe a agonia e a tristeza de você ser repelido a minha Bíblia ela não faz rodeios aqui ela diz que Jefter foi repelido a presença dele causava repulsa nos irmãos dele isso aqui era para chorar não era não era para ficar abatido pois bem eu quero transformar esta palavra aqui de injustiça e dar um outro nome para ela eu quero que você entenda que em toda justiça há uma glória a glória da injustiça na terra não há ela mas diante de Deus esta glória não falha todo homem e toda mulher que é injustiçado eles terão sua briga comprada pelo Deus que fez os céus e a terra eu profetizo que Deus hoje está olhando para vocês se você se sentir injustiçado e começar a propagar isso na sua oração e começar a gritar isso e começar a clamar agora em nome de Jesus pedindo a Deus que ele venha interceder por você não lute com seus braços não vá para a delegacia porque afinal de contas a delegacia de crente é o quarto dele de oração onde ele dobra o joelho e dá queixa a Jesus que está lá em cima no céu se você está sendo injustiçado pelo amor de Deus não vá contar para a mulher que está na sua esquerda não vá fazer conchavo com seus vizinhos com seus comadres e seus compadres não está sendo injustiçado dobra seu joelho na presença de Deus e fala para ele fala pai estão fazendo isso isso e isso comigo e eu quero justiça e se Deus é justiça conte os dias onde ele vai abater os seus inimigos e vai levantar você de pé e vai comprar a sua briga o meu Deus compra a briga dos injustiçados quem crê nisso dê um grito de glória a Deus aí pastor Marco mas por que que vem a injustiça todo homem toda mulher de Deus que se preza que tem um sonho profético com Deus ele não receberá de graça o seu presente o que não custa nada não vale nada se você quer ter vitória aprenda a pagar o preço pela sua vitória ah pastor mas eu não pensava que as pessoas iam me caluniar eu não pensava que as pessoas iam me jogar pro chão não pensava que as pessoas iam me abandonar não pensava que isso ia causar repulsa ia repelir as pessoas pois bem você pensou errado já que entrou no barco já que entrou na chuva tem que se molhar aprenda com isso ninguém será aceito sem antes ser rejeitado o processo de rejeição é natural é só por um tempo é Deus te provando ou você acha que Deus quer gerar na casa dele filhinhos de papai ou você acha que Deus quer gerar uma geraçãozinha de crente que qualquer coisinha enfia um alfinetinho no dedo já começa a gritar e quer que Deus pegue ele no braço não senhoras e senhores todo homem toda mulher de Deus todo profeta ele tem que ser valente ele tem que estar preparado para apanhar tem que estar preparado para ser caluniado tem que estar preparado para ver a sua cabeça ser arrancada e colocada numa bandeja de prata todavia matam ele de manhã de tardezinha ele está sentado no céu tomando chá com o rei da glória podem calar as palavras de um profeta por um momento mas não podem calar ela para a eternidade matam o profeta aqui as suas profecias continuarão voando nas asas do espírito e ele terá mais valor depois de morto do que quando estiver vivo quem crê nisso tem mais um grito de glória a Deus aí quem foi que disse que para a história de um herói a morte é o fim a minha bíblia diz que sanção matou mais inimigos na morte do que na vida você entendeu isso? diga para o seu irmão ele matou mais inimigos na morte dele do que em toda a vida está preparado para isso também? muitas pessoas que pensam que estão te sepultando estão aprendendo com o seu silêncio estão aprendendo com a sua humildade estão aprendendo com os seus gemidos com a sua não reação estão aprendendo amados às vezes ficar em silêncio diante de um inimigo é muito mais doloroso para ele do que se você revidar não há nada pior do que você maltratar uma pessoa e de repente ela vira para você e te lança um elogio não há nada pior do que você fazer alguma coisa contra Deus você pecar contra ele você chegar na igreja com vergonha porque você pecou e Deus levanta um profeta e diz assim eis que estou contigo era melhor se Deus batesse na gente mas Deus sabe que às vezes para curar eu tenho que liberar uma palavra sim está entendendo? eu quero que você levante hoje em nome de Jesus e não saia daqui sem acreditar nos seus sonhos e não dê mais atenção às pessoas que ficam apontando o dedo para você dizendo que você nunca vai chegar lá olhe para o pastor Marco e aprenda uma lição saindo da vila tatu de uma família extremamente pobre numa igreja onde só tinha cortador de canas e as pessoas não acreditavam na minha chamada ainda filho de uma mãe que era solteira para aquela época era uma coisa horrível hoje é a tal da gravidez independente hoje é chique ser uma gravidez independente mas há 32 anos atrás quando eu nasci era vergonha era um ato vergonhoso o pai da minha mãe não suportava olhar para ela era uma coisa horrível era uma blasfêmia tinha tudo para ser um indigente tinha tudo para continuar uma vida nas drogas como aos 13 anos até os 14, 15 eu fui um homem drogado por quê? porque o meu espírito estava para baixo porque eu nasci no meio de uma família desgraçada e ninguém nunca tinha me dado uma palavra como essa mas o dia que eu entrei dentro de uma igreja pentecostal olharam para mim e disseram Deus tem um plano na sua vida eu agarrei aquilo com unhas e dentes eu acreditei eu ia para a igreja as pessoas não acreditavam em mim eu pequenino porque sempre fui muito pequenino alguém me vinha para cá e dizia esse aí não vai dar nada olha e não tem nada acerca dele Deus está no céu olhou para mim e disse tu é valente não tem força mas tem coragem de encarar eu vou te dar as nações e sai da frente Satanás é isso que Deus vai fazer com você hoje crê nisso levanta as duas mãos para o céu e abra elas abra as mãos se há verdade nas palavras que pregam agora Senhor eu oro com ira de Satanás Senhor eu estou com raiva dos demônios que oprimiram a minha irmã e o meu irmão dizendo que eles nunca vão alcançar os sonhos deles eu quero que esses demônios onde estiverem escutem agora o eco da glória que vai dar aqui dentro porque onde houver uma mão levantada eu profetizo que o Senhor colocará uma espada de fogo que cortará esses demônios que provocam este espírito de inferioridade receba agora receba essa espada e corte os demônios que te oprimem e deixa Deus te usar quem foi que te disse que você não vai herdar quem foi que te disse que você não vai herdar as promessas que estão na Bíblia eu quero que esse mentiroso infeliz aprenda que ele é filho de Satanás porque Satanás é o pai da mentira eu profetizo em nome de Jesus que a Bíblia Sagrada que tem 32 mil promessas vão se cumprir na sua vida na essência porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa levante a mão direita para cima agarre o ombro do seu irmão com carinho agarre o ombro dele você faça isso na sua casa agarre o ombro de alguém que está do seu lado chacoalha ele até ele ficar irritado irrita ele chacoalha ele diga para ele quem te disse diga quem te disse que você não vai herdar as promessas diga eu falo em nome de Jesus as promessas são suas e ponto final quem crê nelas salte para adorar vai profeta profetiza vai adorador pentecostal adora salta grita planta bananera expulsa satanás corre dentro dessa casa e deixe a Deus te usar você é filho da unção de Deus magás tecantorobassur e ahamagásia toma o seu assento mas adorando a Deus adora 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 A CIDADE NO BRASIL Dança, Miriam Eu estou ouvindo ruídos aqui dentro Ruídos de portas que estavam encalhadas Há muito tempo se abrindo Estou ouvindo barulho de trinco se quebrando Correntes sendo arrebentadas Demônios e anjos estão batalhando pela sua alma Hoje treine o seu espírito Pelo amor de Deus, abre a boca pelo menos para adorar Dá gritos de glórias Agora diga para o seu irmão, ninguém é de ferro Não, não diga para ele, ninguém é de ferro Depois de ouvir tanta palavra maldita É quase impossível Você não fugir às vezes Se os caluniadores Se os repórteres de satanás que ficam de plantão na igreja Soubessem o mal que ele causa nas pessoas Se os líderes das igrejas soubessem o poder que tem a palavra deles Se o pai e a mãe soubessem o que a palavra que ele libera Provoca no coração da filha e do filho Eles pensariam duas vezes antes de liberar uma palavra de maldição Chega uma hora que mesmo sendo um profeta Que matou quatrocentos profetas de barral Quatrocentos e cinquenta de azera Recebe uma palavra maldita dizendo assim Eu vou te matar, o infeliz Ele é destruído por dentro E tem que se esconder numa caverna A minha Bíblia diz, no versículo 3 Depois de tudo isso, Jefté fugiu dos seus irmãos Ele não fugiu porque era um medroso Ele fugiu porque sabia que não dava para medir forças com ele Às vezes a fuga É o caminho que Deus escolheu para te poupar Quando Elias apareceu em Israel profetizando Deus não mandou ele profetizar Elias é o profeta mais louco da Bíblia Não tinha passado, não tinha nenhum costa quente atrás dele Ele chegou em Israel, levantou a mão e disse assim Segundo a minha palavra Não chove mais aqui Cara, é doido ou não? O profeta usar o nome de Deus Ele já apanha, agora imagina ele usar o nome dele Segundo a minha palavra Não chove mais aqui Deus olhou e falou Cabra macho esse Corajoso Mas é doido Deus fez com ele e falou Elias Que foi senhor? Parabéns Você é um homem de Deus É um homem corajoso Mas vou ter Elias Que foi senhor? Senhor, eu vou ser exaltado agora? Você é o melhor dos profetas O senhor vai me deixar entrar no trono? Elias, meu filho Eu vou ter que te esconder, Elias Levanta-te Esconde no ribeiro de querida Porque senão vão querer te matar, Elias Mas senhor Se esconde agora, rapaz Às vezes a gente foge Não é de medo É porque Deus quer nos poupar Porque tem muita gente no meio nosso Que não teme a Deus Tem líderes Que são evangélicos Que são líderes de grandes igrejas Mesmo igrejas que não são evangélicas Que não temem a Deus É gente má É gente que com medo de perder o seu status Com medo de perder o seu salário Com medo de perder o nome que tem na mídia Ele é capaz de fazer coisas que até Deus duvida A igreja cristã É a causadora das maiores mortes Mais truculentas mortes na história Do mundo Tá ouvindo isso? A igreja cristã Foi ela que levantou A santa Que de santa não tinha nada Inquisição Que escalpelou homens vivos Que queimou homens com bíblias abertas no peito Vivos Que inventaram as piores formas de tortura Tudo isso em nome de Deus Tudo isso para não perderem o seu status E a história se repete As vezes não dá para medir força pequenino Tem que se esconder É por isso que as vezes A gente se esconde E a gente não percebe Mas todo aquele que se esconde Por causa disso Ele tem o apoio de Deus e mais Ele se esconde Ele pensa que está numa casa Num refúgio Num monte Mas na verdade Ele está debaixo das asas do Onipotente Aleluia A minha bíblia diz aqui Jefeté fugiu dos seus irmãos E habitou na terra de Tobi Diga para o seu irmão Tobi Não grita Diga Tobi Pergunte para o seu irmão Qual é o nome do seu Tobi? Todo grande homem de Deus Toda grande mulher de Deus Tem um Tobi na vida dele João tinha um Pátimos Paulo tinha um Tarsis Elias tinha um Oreb Jacó tinha um Padam Aram Abraão tinha um Egito Isaac Tinha uma terra de Gerar Jesus Teve um deserto Davi Teve a caverna de Adulão Jefeté Teve Tobi Não se envergonhe De ter que se esconder às vezes Não se sinta pequenino demais Porque esse é um processo de Deus Na sua vida Como eu disse Ninguém será aceito Sem antes ser rejeitado Esse processo de dor Onde você está sendo comprimido Levado ao Jexemani Para ser apertado Triturado Moído Para que o azeite verta Faz parte do projeto de Deus Eu só tenho uma palavra para te dizer Eu não sei quando vai acabar O seu momento de aflição Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer Ele não vai te levar à morte Porque o meu Deus não dá uma luta maior Que a que você não possa passar Você está no processo de Deus Você está no limite com Deus Deus vai te levar no limite Deus ouve os seus ais Deus ouve os seus us Deus ouve os seus gemidos Deus sabe que você está sendo injustiçado E parece que Ele está paralisado Parece que Ele está macumunado Com o sofrimento Dizendo assim Eu quero que isso aconteça Porque isso é bom Não, não é isso Deus está sofrendo também Porque nós herdamos a emoção de Deus Deus chora quando você chora Deus se alegra quando você se alegra As suas dores Deus sente elas Pastor Marcos, isso é loucura Não, não é Quem tem filho sabe isso Quando o filho sofre alguma coisa Quando o filho vai passar por uma cirurgia O pai daria um lugar para estar no lugar dele A gente sente as dores A aflição é muito maior do que a dor Que o filho passa Deus está sofrendo com o seu sofrimento O que faz Ele não botar a mão aí Para te tirar dele É porque Ele sabe que você vai sair melhor Desse sofrimento Daqui a pouco Você vai estar tão preparado Para as dores e as lutas Que Satanás vai querer te bater Você vai estar calejado Você vai dar gargalhadas na cara de Satanás E vai estar preparado Que como campeão Receberá uma medalha e um troféu do Senhor Quem crê nisso Glorifique a Ele Escute o que eu vou falar aqui agora Vai incendiar essa igreja Vai incendiar o seu coração A minha Bíblia diz Que o meu irmãozinho Jefté Foi para essa terra chamada Tobi Que era uma cidade de refúgio E a Bíblia diz assim Olha que coisa terrível Habitou Ele na terra de Tobi E homens levianos Se ajuntaram a Ele Eu perguntei a Deus Porque todo grande homem Tem que ser cercado De gente leprosa Porque todo grande ministério Tem que começar com gente Desvalida Invalidada Os valentes de Davi Aqueles que a Bíblia reservou para eles Um capítulo inteiro Era gente Que era bandido Gente que devia para todo mundo Era gente que estava com o nome No SPC de Israel Igual o seu Era gente que não podia aparecer na cidade Por anos Porque estava perdido Era gente grossa Truculenta E Deus olhou para Davi E disse Davi eu vou te dar um exército Como Israel nunca teve antes Imagina Já viram Senhor Eles foram preparados No melhor tiro de guerra De Israel Foram treinados Por qual capitão O Senhor diz Não Davi Vou colocar gente na sua frente Que ninguém quer nada com eles Inválidos Leprosos Levianos Gente ruim Em gente de guerra Gente que tem coragem De dar a vida Pela sua causa Gente que tem coragem De dar a vida Por aquilo que Que ele acredita ser E é por isso Que Jesus saia Do meio dos ricos Para ir almoçar Com o coletor de impostos É por isso Que ele Chegava onde estava o leproso E fazia aquilo Que o sacerdote não fazia Ele ia E tocava no leproso É por isso Que ele parava Um cortejo fúnebre Nenhum sacerdote Em sã consciência E colocava a mão Num defunto O sacerdote ficava Dez metros Do caixão Porque afinal de contas No livro de Levítio Estava escrito Que todo homem de Deus Não podia tocar Em coisa morta Porque quem tocava Em coisa morta Ficava impuro Imagine você Sendo a mãe Daquele texto Da bíblia Da viúva de Naim Imagine você Tendo seu marido Já enterrado Agora você vai enterrar Seu único filho Imagine as pessoas Não respeitarem A sua dor E os seus gritos Caminhando com aquele Caixão pra casa Indo pra sepultura Melhor dizendo Você chorando Gritando O sacerdote A dez metros Do caixão Dizendo Vamos logo Que eu ainda tenho Uma missa pra realizar Vamos logo Que eu ainda tenho Um culto pra realizar Vamos embora Vamos parar com isso Já morreu Ei esquece Acabou Insensíveis Aí veio meu Jesus Aleluia A caravana da alegria Para de frente Da caravana da morte Não há na história Da humanidade Ninguém com poder Para parar Um cortejo fúnebre Cortejo fúnebre Tem que ser respeitado Jesus poderia Ter mandado Para as pessoas Abram alas Deixem o morto Passar Mas quem foi Que disse Que alguém fica morto Perto de um príncipe Da vida Pastor Mas o sacerdote O sacerdote Era um otário Estava rico Comia da gordura Das ovelhas Estava belo Vestia roupas Púrpuras Vestia roupas De linho branco Tinha sua mitra Trançada a ouro Escrito a santidade Ao senhor Tinha status Fazia parte Da legalidade de Israel Fazia parte Do sinedro Fazia parte Da política O que ele queria Com o difunto Aí vem Jesus Quando ele olha Para o caixão Ele olha Para o olho da mulher A mulher está chorando A minha bíblia Diz que o meu Jesus chorou Com ela Nada me toca Mais do que isso Sabe O que me deixa De pé em Deus É saber Que quando Alguém chora Jesus chora Com ele Você não sofre Sozinho Diga para o seu irmão Você não sofre Sozinho Aleluia Aí Jesus pega E levanta aquela mão Dele Oh mão bendita Mão que um dia Cravou um dedo Nas paredes Do palácio De Beltsazar Ele escreveu Menemenetekeu Urpazim Pesado Foste na balança E achado em falta Mãos que momentos Antes havia escrito Na areia Na passagem Da mulher adulta Dizendo Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém Ninguém vem ao pai A não ser Por mim Mãos que ele usou Para tocar os olhos Do cérebro E da vida Agora ele levanta Aquela mão Ele não vai limpar Os olhos da mulher Ele faz aquilo Que ninguém espera Ele coloca a mão No peito do defunto O sacerdote Grita do outro lado Impuro Imundo Quem toca em defunto É imundo Jesus toca no defunto Não dá atenção Para aquelas pessoas E olha para o defunto E diz assim Ei Acorda Levanta-te Vem para fora Sai daí Sabe por que Eu fico feliz Quando alguém chega E me diz Pastor Marco Você atrai multidão Mas é uma multidão pobre É uma multidão Que não dá oferta É uma multidão Que só tem Cocho, manco, recicado Eu falei Para mim Eu fico muito feliz Fico honrado com isso Porque Jesus era cercado Dessa gente Todo grande líder Tem esse poder De transformar estes Em grandes generais De fato Eu posso não atrair Gente rica Mas aqueles que Tenham atraído Para as nossas reuniões É gente de guerra É gente que quando Sai lá na rua Não tem dinheiro Pode não ter um carro Importado lá Pode não ter uma casa bonita Mas Satanás Quando olha para ele Tem que abaixar os olhos Os demônios Olham para ele Tem que se mudar Tem que sair do caminho deles Satanás não respeita Engravatadinho Não respeita Anel de formatura Não respeita dinheiro Não respeita Conta em banco Não respeita Pessoas sábias E intelectuais Mas ele é obrigado A sair da frente De um GFT É obrigado A sair da frente De quem foi moldado Em Chileade Os gileaditas Essa noite Fiquem de pé Comigo Para adorar Pegue na mão do seu irmão Escute essas palavras pequeninas E aconteceu E aconteceu que depois De alguns dias Diga para o seu irmão Alguns dias Diga para ele Serão apenas alguns dias Diga Deus vai caçar Uma encrenca Por você Diga Além de caçar Uma encrenca Ele vai causar Uma encrenca Por culpa sua Mas o que o senhor Quer dizer com isso? A Bíblia diz aqui Que alguns dias depois Os filhos de Amon Pelejaram contra Israel Parece simples isso Mas quem conhece a história Em Deuteronômio capítulo 2 Sabe Que os Amonitas Eram um povo maldito Deus disse Ninguém se meta com eles Ninguém toque neles Porque vão ficar malditos Porque a minha maldição Repousa sobre eles Os príncipes Do povo de Israel Sabendo disso Disseram assim Eu não tenho coragem De contra eles Porque eu não quero Ficar maldito Aí falam assim Já sei Vamos chamar Jefté Ele vai Toca neles Vai perder a batalha Porque eles são malditos Nós vamos perder O nosso concorrente Vamos perder aquele Que trabalhou por nós Acabou A gente manda ele Enfrentar os Amonitas E ponto final Amados Deus vai fazer um reboliço Na sua vida Por esses dias Escute Não se assuste Quando lhe convidarem Para expulsar um demônio Que pastor nenhum Deu conta de expulsar Não se assuste Para ir orar Numa fábrica Que está quebrada Há muito tempo Vão colocar você A prova Vão testar a sua fé Não se assuste Quando chamarem você Para orar por um paralítico Ou te convidarem Por essa semana Para você ir Dentro do hospital A partir de hoje Não terás que pelejar Eu Senhor Pelejarei por ti Eu Senhor Pelejarei por ti Escute Terminamos aqui Foram os anciãos Buscaram Jefité Na terra Maldita De Torbe Está preparado? Porque aqueles que te desprezaram Disseram que você não vai herdar nada Que te chamaram de filho de uma prostituta Vão ter que ir lá onde você se escondeu Vão se humilhar diante de você e dizer assim Ei, nós precisamos de você Precisamos de um líder como você Atos apóstolos capítulo 11 Verso 19 ao verso 25 Leia em casa A igreja de Jerusalém estava arrogante Pastor Rubens Estava muito rica Os crentes vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés Dos apóstolos Isso era no ano 36 Depois de Cristo Mal sabiam eles Que 34 anos depois A cidade estaria destruída Pelo general Tito A profecia se cumpriria Que Jerusalém seria destruída Como a igreja se enriqueceu Os irmãos deixaram de evangelizar as outras terras E o Senhor começou a levantar profetas Que saiam de Antioquia Para vir profetizar E diziam Virá uma tempestade de luta E ninguém acreditava nisso Um pequeno despertamento aconteceu E eles lembraram Nós temos que evangelizar todo mundo E aí Chamaram o menor dos discípulos Chamado Barnabé Disseram Barnabé Vai lá em Antioquia Porque havia em Antioquia Um grupo de crentes salvos Que ninguém queria nada com eles Porque eles eram negros Eram desmerecidos Era uma cidade pobre Uma igreja pobre Nem Pedro teve coragem Pegaram o menor discípulo Barnabé Que não era Um grande pregador Um eloquente homem Pegaram Barnabé Disseram Barnabé Vai lá Enfrenta aquela turma Planta uma igrejinha lá Mal sabiam eles Que anos depois Aquela igrejinha Sustentar Os caídos de Jerusalém Barnabé vai indo E ele sabe Que ele não tem condições De ir ali sozinho No meio do caminho Sabe onde ele para Na cidade de Tarsis Diga o seu irmão Ele foi a Tarsis Quando ele entrou em Tarsis Havia uma rua Onde moravam Os pedintes da rua Gente que era cambista Igual esses hippies Quando vem por aí Havia uma rua Onde as pessoas faziam tenda Não era uma profissão Muito rentável E nem muito respeitosa Viviam todos amontoados Barnabé vai andando No meio daquela rua E ele chega lá A história diz que ele foi Na última tenda Pequeninha e rasgada Quando ele abre a tenda Tem um rapaz lá dentro Que foi desprezado Pela igreja Ele começou a pregar O evangelho Ele quase morreu Expulsaram ele Disseram Você não presta para isso Deus teve que comprar A briga dele Deus teve que revelar Para um profeta Da igreja Ele falou assim Eu quero que você Desça a rua tal E chame ele pelo nome E unja ele O profeta entrou na frente Senhor Deus não dá Esse homem era um assassino Deus teve que dizer Senhor Mas ele é para mim Um vaso escolhido Ponto final Vai lá em Tarsis Na última tenda da rua Quando abre Está lá um homem De um metro e meio Calvo Costurando uma tenda E orando Quatorze anos Esperando uma chance Para pregar Quanto tempo Te engessaram Irmão O seu ministério Quantos anos faz Que você está em Tobi Irmão Fale para mim Paulo passou Quatorze anos Em Tarsis De repente Barnabé olha para ele Ele diz assim Eu preciso de você Para que? Para você vir comigo Pregar em Antioquia Porque eu não dou conta Paulo abre o sorriso Levanta a mão para cima E diz Senhor Obrigado Porque se lembraram de mim Feche seus olhos Assim como os anciãos De Israel Se lembraram de Jefté Assim como Barnabé Se lembrou de Paulo Deus na noite Desta segunda-feira Lembrou-se de você Ei da basulha Deus lembrou de você Deus sabe que você é filho De uma prostituta Deus sabe que você é uma pessoa desmerecida Uma pessoa vazia Pobre Tantos defeitos Mas o Senhor manda dizer Que Ele precisa de você hoje É chegado o momento Em que você vai saltar daí Para liderar o povo de Deus É chegado o momento Em que os seus inimigos Vão ter que se sentar No meio do deserto E ver Deus Servir uma mesa Um banquete É um banquete na sua presença É chegada a noite Onde aqueles que te olhavam De cima para baixo Terão que comprar binóculos Colocar nos olhos Porque se quiserem te enxergar Porque se quiserem te enxergar Terão que te ver voando Nas asas do Espírito Quem crê nisso É um grito de glória Sinto Deus aqui Solte a mão do seu irmão Feche os olhos Ai Jesus Eu quero aqui na minha frente Um jefeté da vida Eu quero aqui nesse altar Um homem ou mulher de Deus Que foram desmotivados Que foram levados A deixar de acreditar Nos seus projetos Nos seus sonhos Gente que foi chamada De louca De ignorante De fanática De desequilibrada Gente que Satanás Usou a vizinha Para dizer ao seu marido Nunca mais vai voltar Para casa Gente que ousou dizer Para você no trabalho Que você vai ser despedido Porque vão armar Contra você Gente que está sendo ameaçado Eu quero você aqui na frente Vem perto de mim Vem 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 Hoje antes de cantar aquela música Eu quero graça Mark Sweet Vem Vem chorando Aleluia Eu sei o que é isso Você aí na sua casa Chegue perto da TV Vem orar comigo Você é um jefeté de Deus A sua casa tem sido O seu refúgio O seu top Vem Paulo Vem Vem filho de Deus Vem Isso Chora mesmo Eu já estive onde você está hoje E me desse salvação Seu amor tem derramado Em meu coração Não sei como O que fizeste Por mim Eu só posso Contar-te agora Minha dança Fecha os olhos Para dar-te graça Graça, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Fábrica de campeões Tobi O lugar do sofrimento É uma fábrica de campeões Graças, meu Senhor Jesus A igreja nesta noite É uma fábrica de campeões E você está sendo Moldado pelas mãos E me deste salvação Vai ficar aí Tem certeza Que não quer chegar Aqui perdão, tá? Meu coração Dá paz de fé Sai da caverna Eu sei como Graças O que fizeste Por mim Vem Deus mandou os anciões Te chamarem hoje Eu só posso Dar-te agora Minha dança Vai começar um raboliço Na sua história Eu te dou graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Te dá-nos Graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Pegue no braço do seu irmão Pegue no braço dele Meu Deus Tem pessoas arrebatadas Aqui no chão Ora a chama Carabalava a sua Pegue no braço do seu irmão Pegue no braço dele Vocês aí atrás Pegue na mão do seu irmão Não se sente agora Estamos batalhando Fique de pé Vamos orar Pegue na mão do seu irmão Nós vamos orar O tempo de cantar chegou Feche os olhos Feche os seus olhos Quando eu terminar de orar Nós vamos cantar Vai chover Feche os seus olhos Pai Como é lindo ver o seu povo Aqui na frente chorar Porque eu sei que esse choro Não é mais de dor É um choro de esperança Hoje o Senhor trouxe a matéria-prima Até a fábrica de campeões E aqui em Tóbe E aqui em Tóbe Tarsis Oreb Padarã Valdejabóquia Getsen É um lugar que o Senhor escolheu Para moldar a alma do seu filho Da sua filha Eu vejo essa mulher chorar Eu vejo esse homem chorar Eu queria entender Senhor Por que ele chora Eu sei que tem gente Ó Deus Que entrou aqui hoje Na esperança De voltar para casa Diferente De voltar para casa Sendo reconhecido E eu sei que o Senhor Vai fazer isso com eles hoje Porque afinal de contas São gileaditas São ungidos São valentes São valorosos E o fato de serem filho De uma prostituta De serem aleijados O fato de serem pobres Isso não influencia em nada Porque quem os gerou Foi gileate Foi a unção Foi a sua glória Senhor em nome de Jesus Eu quero que o Senhor Arranque eles hoje De dentro da terra Do refúgio E aqueles que estavam Sofrendo com eles lá dentro A família Os vizinhos Os amigos Vão se apegar neles Eu profetizo Que hoje é o dia Onde eles vão retornar Para receberem a herança Que foi arrancado deles Eu profetizo em nome de Jesus Que agora O seu Espírito vai entrar Dentro deles E vai queimar Essa ferida Não vai queimar Vai queimar agora Jesus As palavras malditas Que eles ouviram Na boca dos pais Dos amigos Vai destruir agora Esses demônios Que jogaram eles Em terra Eu profetizo Receber chuva Vai chover Vai chover Vai chover Abre as mãos Abre as mãos Todo crente batizado Com o Espírito Santo Receba uma rachada De glória Do céu É agora É agora É agora É agora É agora Rápido Rápido Estenda as mãos Sobre ele Chacoalha a mão Sobre o seu irmão Diga pra ele A herança é minha Diga Hoje eu sou um campeão Diga Vou receber a mansão De Deus agora Crê Levante a mão pra cima Deus Coloca uma brasa De fogo Na palma dessas mãos Agora Onde eles colocarem A mão deles Coloque a sua Abraça o seu irmão Profetiza Canta Se pediu Se pediu Jesus vira Como chuva Descerá Se pediu Jesus vira Escuta Agora Então clame Então grite Então clame Por ele Agora Agora Vai sover Vai sover Olha as companhias No céu Pastores Vai sover Eu profetizo A unção de Jephté Sobre a vida de vocês Se humilhados Se humilhados Se humilhados Se humilhados E perseguidos Jesus Os meus inimigos Não morrerão Até me verem Ser exaltados Diga agora Todos os demônios Espíritos Desencarnados Desencarnados Um Jesus vai lhe batizar Com o Espírito Santo Agora Um e meio A uma unção De herança Chegando na sua casa Dois A sua igreja Será avivada Dois e meio É tempo De cantar Três Joga no chão Pisa em cima Dois